Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou aqui na minha cozinha porque hoje nós vamos fazer um bolo de fubá com gotas de chocolate. É uma delícia, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Olá, já estou aqui na minha cozinha porque hoje nós vamos fazer um bolo de fubá com gotas de chocolate. Isto mesmo. E vamos começando porque o nosso tempo é curtinho. Eu vou colocar três ovos. Vocês vão acompanhar porque está aí tudo na descrição do vídeo os ingredientes que vai no bolo, ok? Eu estou fazendo uma coisinha só diferente que depois eu falo para vocês aqui. Que eu gosto, né? E todas as medidas são copos, copo americano. Eu vou usar o açúcar cristal. Eu gosto mais do que o refinado. Agora esses três ingredientes que são os ovos. Eu coloquei meio copo de óleo de girassol e o açúcar, né? Que vai um copo. Então você vai bater isso aqui por uns dois, três minutinhos. Bem batidinho. Ficou um creme. Então nós vamos com a farinha de milho, que é o famoso fubá, que muita gente fala, né? Dois copos americanos, né? Dois copos americanos de fubá e um de farinha. Eu vou batendo, daí conforme a necessidade. Começa a bater devagarinho porque senão, ó, o trigo vai... O que é que você vai fazer? Vamos colocando o leite devagarinho. Daí essa poeirinha vai rolando. Bem batidinho. Quatro minutos a cinco minutinhos, tá? Batem bem. Vou pegar a minha espátula. Tira o excesso. Pra não sair pingando, né? Bolo, massa de bolo. Então, agora, eu não vou precisar mais da batedeira. Vamos tirar a cuba. Vamos deixar a batedeira aqui. E nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o nosso fermento. Não dá um bolo enorme, viu, gente? A massa é uma massa muito bonita. Olha só que massa linda. Ela é bem cremosa. É claro que se você vai colocar as gotas de chocolate aqui, as gotinhas não vão ficar por cima do bolo, né? Você pode colocar chocolate meio amargo em pedaços também. Eu, porque tinha gotas de chocolate, então, por esse motivo, então, que nós vamos utilizar. O que que eu fiz de diferente, que eu ia falar pra vocês, isso aqui, ó. Eu caramelizei a forma, coloquei banana na neca e passei canela em pó. Fica bem cheirosinho também. Só que daí você tem que cuidar com açúcar, não vai querer assim, ah, um copo americano de açúcar é pouco. Então, eu vou colocar mais. Mas, não, se você fizer isso na forma, não, ok? Porque senão vai ficar muito doce. Nós temos que aprender a trabalhar com menos açúcar, menos sal, menos óleo. Como fala a nossa amiga Ivete, a Ivete Janeiro, lá da Academia Tutubadão, né? Então, nós temos que cuidar. Tudo tem a sua dosagem. Vamos tirar bem aqui, porque senão a massa, a massa já é pouquinho, né? Deixa eu pegar aqui uma colher, pra limparmos a nossa espátula. Minha espátula de pó. Acho que é bom tirar aqui, né? Senão vai ficar pingando. Você faz isso aqui, pra você tirar o ar de dentro da massa, né? Agora, nós vamos colocar umas gotinhas de chocolate. Que vai ficar muito bonitinho, tudo pintadinho. E aqui fica muito bonito. Como a massa não é uma massa dura, então ela cresce e as gotinhas de chocolate vão dentro da massa. E tá tudo certo. Forno 180 graus, mais ou menos de 35 a 40 minutos, 40 minutos. De 35 a 40 minutos a 180 graus. Ok? Então, agora vai. Ah, se você, no lugar da farinha de trigo, você quiser colocar um copo americano de farinha de arroz, dá super certo. Ok? Daí fica um bolo sem glúten. Então, agora é forno. O nosso bolo está prontinho. As gotinhas de chocolate, por elas serem bem leves, porque são pequenininhas, elas não afundaram na massa. E a massa é mole. Agora, se você colocar pedaços de chocolate, se você fizer isso, se você se cuida um pouquinho, né? Pra dar uma maneirada, pra dar uma quebradinha. Você pode usar o chocolate, 70%, 60%, e você pode jogar em pedaços. Daí ele afunda, tá? Daí ele vai pro meio do bolo. Esse não, porque é bem... Enfim, é pequenininho, né? Então, vamos ver. Olha só. A textura do bolo, maravilhosa, gente. Muito bacana mesmo. Ele está muito quente, mas ele está bem macio. Cheiroso, delicioso, com certeza, né? Então, vamos pôr aqui. Essa bananinha aí embaixo também, né? Tudo de bom. Um cafezinho com leite, de preferência, que eu não tomo cafezinho preto, eu gosto. Mas, olha só que macio que ele está, um pedacinho de banana. Deixa eu quebrar aqui pra dar uma esfriadinha. Muito quente. Uma delícia. Então, está aí pra vocês a nossa dica de hoje. A nossa culinária.